E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por que tô tão de boa hoje? Hoje eu tô aqui com a nossa amiga Bruna. Eu trouxe a Bruna aqui pra gravar comigo hoje, porque é sério, eu tava com uma ideia aqui que foi uma coisa que ela até já me trollou, né? Você lembra o que você fez uma vez, né? Eu te trolei? Não, não digo te trolei. Tava lá no fundo um dia bem de boa e a Bruna chegou com um monte de biquíni, tá ligado? E começou a me pedir a opinião dos biquíni dela. Eu tipo, fiquei um pouco sem jeito. Eu dou a minha opinião, sabe? Eu acho muito bonito mulher de biquíni, mas mano, chegar em você assim do nada e pedir a opinião, é meio da vergonha. Aquele dia você não me deu a minha opinião, tá? O quê? Aquele dia você não me deu a minha opinião. Ah, coitado, você ficou sorrindo. Eu dei sua opinião, eu dei minha opinião sim, Bruna. Eu falei o que eu tava achando, só que hoje, né? Você não tá aqui pra discutir isso, né? Tá, tá bom. Hoje a Nath tá aqui pela seguinte causa, tá ligado? Eu chamei a Bruna aqui em casa pra gente gravar um vídeo ali na piscina. E eu também chamei dois amigos meus pra participar, que é o Dentinho e o Arolho. Eles não tão aqui agora, por quê? Eles tão lá embaixo, lá no fundo, esperando a gente descer pra começar a gravar. E aí eu pensei aqui comigo, e se a Bruna pegasse, descesse na frente, tá ligado? Descesse na frente e começasse a pedir a opinião do biquíni pros dois, repentinamente assim, sem eles esperar. Mano, eu acho que eles vão ficar sem jeito. Eu também acho, né? Eu acho que eles vão ficar muito sem graça, tá ligado? Então, eu quero muito fazer essa trollagem. Não sei se chega a ser uma trollagem, né? A gente só vai pedir a opinião do biquíni pros moleque. É sério, eles vão ficar muito sem jeito, então já vamos deixar o like no vídeo se você quer que a gente continue fazendo esses tipos de vídeos. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês sobre isso aí, o que vocês acham, se vocês acham que a gente deve continuar ou não. E também não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, ó. Beleza? E também, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Bom, você tá pronta pra fazer isso? Tô, tô pronta. Você viu que os dois, tá quietinho lá no fundo, você vai tirar o sosseiro deles. Coitada dos caras, né? Eu adei, o dentinho, acho que ele vai cair pra trás, tá ligado? Porque o dentinho, ele é mais assim, tá ligado? É mais doido. Mas, mano, sério, a reação vai ser muito louca. Vamos colocar uma metinha de like aqui, ó. 50 mil likes nesse vídeo, beleza? Tá pronta, Bruna? Tô, tô pronta. Vamos lá, então? Vamos. Você já separou tudo. A Bruna separou tudo, mano, sério. Vai ser muito louco. Então, quer saber? Vamos entrar na reação. Vamos ver a reação dos nossos amigos na hora que ela pedir a opinião do biquíni. Eles estão lá no fundo, você viu? Lá de cima, né? Meu, fala que eu ensinei. Zois! Eles aqui estão lá de cima. Ai, eu sou. Que amigo que é esse? Mano, mano, o importante é todo mundo se divertir aqui no canal, tá ligado? O importante é isso. Bruna, vai que você consegue. Vai. Vai, Bruna. Pode ir? Pode ir, vai lá. Vai, Bruna. Jesus Cristo. Vai, Bruna. Vai, Bruna. Gente, então. A gente vai usar o bichinho aqui em cima, né? Agora, você está com o cunhão de vocês. Péssimo. Ela bem é real, não é? Aí, tipo assim, a gente vai fazer bichinho de cunhão pra cunhão pra cunhão. Aí, eu sou assim, vai, né? Aí, tipo, vai. E é péssimo o preço, né? Ela bem é real. Aí, tipo, eu queria saber o cunhão de vocês. Pra ver qual bichinho que eu goste. Mas pode até... Os coisos. Da máquina. Aí eu vou e trocar, e daí eu vou mostrando pra vocês os meus pedidos, pra vocês verem qual é a melhor, tipo, a gente vai fazer todos os péssimos. Aí, tipo, vocês tem que ver, né, gente, que eu tô mais que foi péssimo pra dar o pior. Aí, tipo, olha pra trás, aí vocês falam pra mim qual que vocês precisavam mais, que daí depois eu vou lá. Pai, gente. Tudo bem? Não. Vocês já filham esse, eu posso lá trocar? Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita vocês dois, hein, então, pai, tudo aqui? Vamos ver o outro, porque eu vou falar, então foram todos que eu falo. Tá, beleza, eu vou lá trocar um pouquinho pra vocês verem, tá? Peraí. Pai, se eles... Eles ficaram sem jeito, olha que to... Gente, e o Jack tá ali no momento, pelo amor de Deus, esse cachorro tá tentado. Vai que eles ficaram sem jeito, olha que to... Agora o negócio é o seguinte, pega, vai, coloca outro biquíni e volta lá, tá ligado? Tenta chegar mais perto deles pra ver se, tipo, sei lá, se de repente alguém fica assustado assim. Vai, Bruna, vai que é tua, termina. Você troca de novo, tá ligado? Agora ela vai se trocar, vai pedir de novo, tá ligado? Até eles pedirem rico. Mano, esses moleques vão entrar em choque hoje. Hoje eles entram em choque, vamos esperar ela terminar de se trocar ali e vamos ver a reação deles, galera. Tô escondido aqui nesse cantinho na cozinha, tá ligado? Porque aqui não dá pra vê-la de fora, tá ligado? Dá pra ouvir a voz deles, se eu falar um pouco alto dá pra ouvir a minha. Mas eu tô falando bem baixinho, cês tão vendo. E aí? Que beleza, pronto. Vai, que valeu. Gente, tem o nome aqui? Ela decidiu? Aí, gente, pronto. E aí? Olha, esse daqui eu vou ter um estampado embaixo, vocês tão vendo? Porque, né? Porque lá era preto e tudo, né? Aí eu acho que dá um destaque maior, não dá? Uhum. Ficou bonito. Ficou. Ficou. Cê trouxe os dois só? Não, eu trouxe mais. Uhum. Daí cês vão vendo, né? Porque esse daqui, ó, é coisadinho embaixo, o outro era tudo preto e estampado em cima. Que é isso, né? Mas eu gostei mais desse aí? Desse daqui, tá. Gostou mais do outro? Cê gostou mais do outro? Tá, que eu vou colocar colocar outro. Pera aí. Não é possível, véi. Meu Deus do céu. Ó, um gostou do outro e esse gostou desse. Maí, que não vai dar certo. Então tá feito um biquíni? É, cada um gostou de um biquíni. Ah, meu Deus. Então pega a opinião de mais um, né? É. Um terceiro? É. Tá. Beleza, vou ter que ir lá me trocar então. Então vai. Eles tão esperando. Tá ficando engraçado, merece uns 50 milhões. Vai, que gostei. Mano, começou a chover, tá ligado? E eu acho que a Bruna vai pedir a opinião mais uma vez. Ela já tá pronta, tá ligado? Já tá vindo. Bruna, vem. Pode vim, pode vim, pode vim. Ó, quando começou a chover, vamos pedir a opinião só mais essa. Só para ver, né? Vê qual que eles decidem, né? É, então. Vamos ver se eles decidem. Pelo que você falou, eles tão cocôzinhos agora também. Então um gostou ou outro não? Não. Tipo, um preferiu um e o outro preferiu o outro. Então agora vai ser o desempate, né? Vamos fazer a última então? Vai, vamos. Mas daí depois eu chego nesses lá e mando a real. Só para a gente. O que eles vão falar? Beleza, vamos ver como vai ser a real dele. Então vai. É que vai. Aí, gente. Coloquei o terceiro. Vocês falaram que gostaram de um e o outro e o outro, né? Aí eu achei melhor colocar tudo estampado, né? Aí fica aqui, tá chorando. Aí, tipo, vai virar aí. Aí, assim, né? Ele tá estampadinho, né? Porque o outro lá era um estampado embaixo do princípio, né? Aí vocês olham e veem se vocês gostam, né? Que vocês têm que empatar. Porque vocês gostaram um de um e o outro do outro. Então a gente tem que fazer o mesmo, né? Vocês têm que ver qual que tá melhor. Agora eu acho que você ganhou dos dois. Você achou? Por quê? Eu gosto mais do conjunto. Ah, por quê que você achou que esse tá melhor? Ah, sei lá. Esse aí é o mais do outro. Eu sou mais do outro. Eu sou mais do outro. Ah, eu gosto de tomar o sol, né? Ficou muito branco. Não. Acho que se tomar o sol, eu acho que fica melhor, né? Eu acho que o primeiro é melhor. Não, eu já mudei de escuro, né? Preto? Você achou de negro, não sei eu, não? Ah, gente. Então, vocês acharam que esse daqui vai ficar legal? Esse daqui também tem detalhes em preto. É que vocês viram a calcinha? Olha só. É aquela que levanta o bumbum, vai deixar o bumbum maior. É isso aí mesmo que não é preciso, rapaz. Você tá doido? Isso aí vai ficar bom, né? Vai ficar bom. Vocês acham que esse daqui tá certo, entendeu? Claro. Então eu não vou mais colocar nenhum. É, fica com esse aí mesmo. Isso aí vai dar bom. Escolhe esse aí também. Escolhe esse aí também. Se eu fizer o seu, eu colocar o outro? Não, eu ficarei aqui. Vixe, gente. Cadê o Mike? Tem mais? Não. 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 Esse daqui era pra vocês se empatar. Não, então vão tirar a flor. Pô, então. Coloca no noipaque. Peraí, eu sou ruim de pô, mano. Eu sou preto. Não, eu sou isso aí. Gente, mas aí vocês estão me deixando confusa, porque eu já sou, né? Aí tipo, eu pedi opinião de vocês, vocês não sabem qual é a sua. Ah, mas eu sou preto. Eu tinha gostado do outro, porque eu acho que é o mais claro, tá ligado? É a minha cor já, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas isso aí eu acho que é o mais máximo. Acho que esse daqui tá mais legal. Fazer tudo estampado, né? Que verde tá usando bastante, né? Tá. É a cor do momento. Verde. É a cor do momento. Você gostou? Não, você tem que gostar também, né? Ajuda aí. Mano, quer saber? Vou chegar lá no meio agora. Vou zoar eles. Vamos ver o que eles vão falar pra mim, tá ligado? Eu não quero fazer. Obrigada, gente. Por nada. Foi ótimo. E aí, Mike? Falei. Falei. E aí, Mike? Vocês... Vocês precisam que estou até vermelhando. E aí, Mike? Por favor, fica de pé os dois. Não. Eu já tava de pé me escondendo ali, rapaz. Mike, pode tomar esse, ó. Ele ficou todo vermelho. Não, pera aí, mas me explica. Eu não tô entendendo. Nós não ia gravar o bicho. Eu achei que ele tava zoando. Mas não é... Você tá zoando. Eu, Pia? Não. Jamais, mano. Só falei o Bruno. Vai lá no fundo. E pede a opinião do biquíni. Pros dois. Mano, a menina para na minha frente e tira o biquíni do bicho. Ela fez assim, ó. Eu falei... Eu tô louco. Eu ia pra cara aqui. Eu falei... Ela tá zoando. Pegou vocês desprevenidas. Olha isso aqui, doido. Coloca a mão no meu coração aqui. Coração forte seu aí. Você tá doido, rapaz? O negócio é o seguinte. Eu falei pra ela vir aqui. Só pedir a opinião dos dois. Porque eu pensei. Eles vão ficar muito sem jeito. Muito sem jeito. E mano, olhando ali de dentro, tá ligado? Eu não cheguei a ver de outra câmera que tá escondida por aí. Não sei se vocês chegou a ver outra câmera escondida por aí. Segredinho, segredinho. É normal, né? Quando eu dei as costas, né? Você tá doido? Que jeito que fica normal? Pelo amor de Deus. Isso aqui tá até vermelho. É sério. A reação... É porque eu não fico vermelho. Eu sou preto. A reação... Acho que sabia, Bruno? Não, não sabia não. Ficou empolgado. Eu queria ver mais um. Ficou, os dois. Eu quero ver depois, na outra câmera, como que eles agiram. Mas agora eu vou falar um bagulho bem sincero pra vocês. Esse biquíni verde é legal. Não, esse aí. Esse biquíni verde é legal. Eu sou desse biquíni verde. É a cor no momento. Olha lá, ele gostou mais do preto, o Mike. Mas ele é branco, ele gosta de preto, rapaz. Preto gosta de branco, de verde, de amarelo, vermelho, de tudo. Meu Deus do céu. Preto é baiano, rapaz. Meu Deus do céu. Bruno, é nóis. Bom, o vídeozinho de hoje foi pra pedir a opinião do biquíni pros meninos ali, tá ligado? Eles, igual eu falei, ficou sem jeito. Deu pra ver que, principalmente o nosso amigo Eduardo ficou sem jeito. Dentinho é porra louca, né? Não vale nenhum centavo. Deu pra dar uma brincada? Deu. Você viu só? Dentinho não vale nada. Dentinho e o cretino. O outro ficou vermelho, né? Ficou tímido. É, pra casar, né? É, então você viu. E eu não sou pra casar não, velho. Você é pra divórcio, Dentinho. Pra divórcio, Dentinho. Isso. Da encrenca. E bom, galera. O negócio é o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Segue a gente lá, que a gente anda postando bastante coisa por lá. E agora vamos esperar essa chuva passar aqui, pra daí a gente gravar o vídeo na piscina. Que eu tinha chamado nossos amigos ali pra participar. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima e é nóis. Valeu e fui!